Música No meio do cerrado lá estão elas, árvores frutíferas nativas daqui mesmo. Tem o baruseiro carregado, o pé de seriguela também. Tem piqui, cagaita, cajamanga, frutas deliciosas que encontramos aos montes, por onde quer que andemos em Goiás. O Wellington comprou um imóvel na zona rural e nem precisou plantar. Tinha variedades no quintal da propriedade. A gente deparou com tanta fruta que a gente tem lá plantada, coisas que vem da fazenda antes que a gente tinha, já tinha propriedade que vem passando de geração por geração e a gente agregou mais algumas plantas do cerrado naquele local que a gente está beneficiando e fazendo nossas delícias do cerrado. Um baruseiro no quintal, por exemplo, é sinônimo de benefícios à saúde. A casca dura guarda uma castanha saborosa e cheia de nutrientes. Tem muito ferro e zinco. A seriguela não fica atrás, é fonte de vitaminas A, C e do complexo B. O pequi é bom para a imunidade, para a visão e para a pele. Agora imagina juntar tudo isso e aproveitar ao máximo o que apenas nasce e produz no quintal de casa. O Wellington e a esposa, a Elisane, fazem isso. Juntos, eles colhem os frutos e usufruem do que eles têm de melhor. O tucum é mais um dos frutos que o casal tem em casa. Esse aqui é o tucum do cerrado, é bem característico aqui da região. Nessa época, está dando bastante aqui, vou abrir, porque eu nunca tinha experimentado. Experimentei hoje. E parece uma flor. Você vai abrindo assim, ó. Tem um coquinho interessante, porque o tucum é bom para muita coisa. Para doença, ele tem várias vitaminas A, B, C. E você aproveita tudo dele, né? Aqui eu vou comer ele. Olha que bonito, gente. Parece uma flor. E aí você vai, dentro dele tem um coquinho, né? Como se fosse um caroço. Come-se a casca, bom demais. Deixa eu falar. Com a Elisane aqui, que é um trabalho conjunto, né? Elisane, do tucum você aproveita muita coisa, né? Isso. Dessa fruta dá para fazer os licores, as cachaças. Dá para fazer até uma geleia dele. Ele, agora, por último, agora, eu fabriquei um vinho, um vinho de tucum. Ele fica bem suave, parece uma ginja de Portugal, sabe? Uma jabuticaba também, semelhante. E fica maravilhoso, viu? Ele é um dos seus carro-chefes. É um que você sempre faz questão de tirar, porque sempre tem produto para se fazer com ele? Sim, sim. É porque o bom é que você aproveita tudo dele, né? Você aproveita a casca para fazer o vinho, que eu faço da casca o vinho, por causa da coloração e da polpa, dá para fazer o licor, né? E as geleias. E é um trabalho conjunto com o marido aqui, né? Pois é, o maridão está sempre aí me ajudando, viu? Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim, não, viu? Acho que a onça ia me comer nesse cerrado. Wellington cuida da colheita e Elisane fica com as criações. E são muitas, viu? Do cerrado para a cidade. A gente veio em uma das ruas mais famosas de Pirinópolis conhecer a loja que a Elisane tem há 25 anos. Todos os dias ela fica pensando que receita que ela pode fazer com esses frutos do cerrado. Tem licores, cachaça, vinho, geleia, tudo o que você imaginar do mais diferente, né, Elisane? Pois é, né? Como eu sempre falo que o cerrado é riquíssimo, né? Por que não brincar um pouquinho com as frutas do cerrado? E você brinca mesmo, né? Porque a gente tem aqui, essa aqui é a sua mais nova invenção. Cachaça com baru, Mega Sena, como é que funciona? Então, essa cachaça Mega Sena é assim, gente, tomou, ganhou, viu? Se não ganhar, leva, pelo menos, tá? É a última invenção minha e é uma delícia, viu? Feita com baru. Como é que você cria de diferente, por exemplo? Porque você já tinha feito outras cachaças com baru também. Cada vez uma é uma nova receita diferente? Isso, porque como eu falei, o cerrado é riquíssimo, então a gente pode brincar. Da mente da Elisane, saem receitas deliciosas. Tem doces como de leite, com pitaia ou com baru. Esse eu quero experimentar. Experimenta pra você ver que coisa mais deliciosa. Você faz o doce de leite com outros também, com outros frutos? Esse aqui você resolveu misturar? Isso, isso mesmo. Esse aqui fica bem saboroso, sabe? O baru não fica tão forte e é bem nutritivo, viu? Gente, deixa eu experimentar, porque eu amo doce de leite. Amo o baru e eu acho que essa mistura deve ser deliciosa. Muito bom esse, muito bom. Vale a pena, né? Experimentar, né? E também tem um outro aqui também, que é o doce de piqui, gente. Pensa, vocês que não gostam de piqui, ó. Vem experimentar. Tem geleias, licores com as frutas do cerrado e as cachaças também. Tudo artesanal e totalmente regional. Agora, a Elisane separou aqui alguns licores, algumas bebidas que ela mesmo criou pra eu experimentar. E tem a primeira que ela já separou pra mim, que é o licor de tucum. Que é um fruto do cerrado que eu confesso que eu nunca tinha experimentado, mas ele é bem azedo, né? Pois é, ele é um doce azedo. Ele é muito bom pra... Ele também previne bastante doença, viu? Ele é bom pra memória, previne mal de Alzheimer, né? Rejuvenesce, a mulherada gosta de tomar ele porque ele rejuvenesce a gente. E é saborosíssimo, pode experimentar. E diz a lenda também, se você tomar ou chupar essa frutinha, a gente mulher ou homem consegue arrumar sete esposas ou sete maridos, viu? Não, pra mim basta um. Já tá, dá trabalho demais. Esse aqui não vai me dar sete maridos não, né? Toma, toma, vamos ver. Vamos lá. Ele é bom. Muito saboroso. E tem mais, né, gente? Outros que ela separou aqui pra mim, que esse é o licor de baru. É o mais conhecido ou o que sai mais? Então, o baru, ele é maravilhoso, viu? O baru, ele é riquíssimo em potássio, magnésio, cálcio. É bom pra, né, dores reumáticas. Então, assim, e agora também disseram que é afrodisíaco, viu? Meu Deus do céu, gente. Vou sair daqui grávida não, né? Quem sabe, viu? Quem sabe não venha mais um bebê por aí. Eu vou tomar desejando que não venha mais o bebê, mas vamos lá. É o viagra do cerrado, viu? O baru, viu? Gente, eu sou suspeita, porque baru é uma delícia, né? E você sente aquela, aquela coisinha do baru, né? Que fica como se fosse da castanha. Uns pedacinhos, né, de castanhas. Delicioso. Lembra muito barula, lembra muito, né, um baynes também. Muito bom. Nosso baynes brasileiro aí. É o baru, né? E tem outro aqui, gente, que é da ceriguela, que é uma fruta que eu amo também. Esse é o licor da ceriguela. Tira marido, gravidez, fala uma coisa assim melhor pra mim. O que é que ele pode me trazer? Ceriguela é espetacular, é um doce e azedo também, assim, né? Cítrico, é vitamina. É cítrico, né? É, ele puxa mais pra vitamina C, não é isso? Isso, sim. É bom pra você não ficar resfriado. Ah, então esse tá bom, esse tá bom. Então esse eu vou tomar, vamos lá. Hum, muito bom também. Engraçado que o licor do baru, ele é bem docinho. A ceriguela já traz aquela coisa mais cítrica, como você falou, né? Já quebra o doce. Isso, isso, né? Fica com sabor assim, né? Bem suave, né? Não fica aquela coisa nem muito azeda e nem muito doce. Tem um equilíbrio, né? Você bebe todos e gosta de todos? De vez em quando eu bebo, viu, gente? Olha, tô parando, viu? A loja tem que entrar no roteiro de qualquer visitante da bonita Pirinópolis. Seja goiano ou não. Os produtos diferenciados que exaltam os sabores da terra que só Goiás que tem. E aí E aí E aí E aí E aí